Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar uma atividade com teste Você vai clicar no botão criar Atividade com teste As opções são bem parecidas com o criar atividade normal Então você vai colocar aqui Avaliação É um exemplo, tá? Aqui você coloca a descrição da atividade Você coloca quantos pontos vale a atividade A data de entrega Se quiser colocar a hora também O tópico, como eu já ensinei Mas a diferença principal desse item É que você adiciona também um formulário Ele já vem anexado um formulário do Google Formulários Se eu clicar aqui ele abre um formulário em uma outra aba E nesse formulário você consegue criar a sua avaliação O intuito desse vídeo não é fazer um Google Formulário Então eu vou fazer o vídeo separado Somente criando uma avaliação no Google Formulários E você pode assisti-lo Eu vou voltar no Classroom O meu formulário já está criado E aqui eu clico em criar atividade Ou seja, a atividade foi postada E ela tem um Google Formulários Certo? Essa é a diferença da atividade com teste Para atividade normal Bom, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!